Que linda! Coisa mais gostosa da mamãe! Oi, Chloe! Oi! Você presta atenção, né? Eu falando, né? Você é uma garota inteligente, sabia? Coisa mais linda! Cadê a menina fofa? Cadê? Cadê a menininha mais fofa? Ah, danadinha! Olha o Smurf aí! Vai pra escola? Vai pra escola, vai? Tchau! Tchau!